Música Pela trasta desta janela Ouve o vento E te rouba do meu peito Sem ao menos me dizer Para onde vai te levar Quem se aposta assim tão fácil É, não vai muito além Pois na força da manhã Posso ser muito valente Para vencer no espaço de te achar Adormece o tempo que a fala te jurou Pede o dedo no teu sonho Se assusta com meu beijo e acorda Até por tu E saber que ainda Eu sou teu rei Vale mais a força De pensamento Quem se aposta assim tão fácil Não vai muito além Pois na força da manhã Posso ser muito valente Para vencer no espaço de te achar Adormece o tempo que a fada te jurou Fede o dedo no teu sonho Fede o dedo no teu sonho Se assusta com meu beijo e acorda Até por tu De saber que ainda Eu sou teu rei Para me dar a força Do pensamento Eu sou teu rei Amém. Amém. Amém.